Música Gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo convite para participar desse importante evento e parabenizar já pelo sucesso, pela escolha do tema e pela organização. Eu fiquei encarregado de falar sobre as complicações relacionadas ao Zika vírus e a proposta é, dentro de uma linha do tempo, a gente falar do relato da epidemia e como se deu o surgimento e a identificação desses casos ligados às complicações relacionadas ao Zika vírus. Não resta dúvida que eu considero como divisor de águas na Polinésia Francesa, em 2013, onde houve uma mudança de padrão da característica do Zika vírus. Que passeia a ter o comportamento de surtos, antes acontecia de forma isolada, casos anedotais. E a partir desse momento ocorre uma taxa de ataque muito alta, superior a 11%. E o que chama a atenção também é, já na ocasião, a Polinésia Francesa levanta a hipótese de casos neurológicos suspeitos a partir de diagnósticos clínicos e epidemiológicos. Existem alguns motivos para essa mudança de padrão, como tem se discutido na literatura, comprova mutações que ocorreram no vírus, que fez com que ele mudasse esse padrão de levar surtos e epidemias, com cargas virais elevadas e, consequentemente, levando a taxas, altas taxas de ataque. O Zika vírus entrou no Brasil no final de novembro, dezembro de 2014, que começaram a surgir uma doença com um padrão de surto de doença exantemática. Os casos aumentaram a partir de janeiro e fevereiro e teve o pico em alguns estados do Nordeste a partir de março e abril. E o que chamava a atenção dos médicos naquela ocasião é que havia um padrão de um surto, de uma nova doença exantemática, que era bastante diferente dos casos de dengue. Era possível identificar isso. Essa doença nova, ela tinha uma característica de ser de leve intensidade e 100% dos pacientes apresentavam um rástico, um exantema, nas primeiras 48 horas, às vezes como manifestação isolada. E uma característica é que esses pacientes ou não tinham febre, ou têm uma febre subjetiva, uma febre baixa. Diferente da dengue, a dengue tem uma característica de ter uma febre predominante, faz parte até do critério, que é intensa nas primeiras 48 horas, que leva 4 a 7 dias. E o RASH atualmente surge, em uma proporção bem menor, 40% dos casos, a partir do quarto dia de doença. E uma outra característica que chamava a atenção para essa nova doença é que havia um componente artritogênico, acometia a articulação. A dengue não é uma doença artritogênica, ela tem um componente muscular. Então, baseado nessas características, além de um frequente surgimento de conjuntivite, se levantava a possibilidade que isso não se tratava de uma doença como a dengue. Provavelmente era um outro vírus que estava cometendo o Nordeste. Mas o que chamava a atenção, e esse raciocínio serviu para as outras hipóteses, para as outras complicações, é que tínhamos naquele momento um número grande de casos, em curto espaço de tempo, e atingindo diferentes municípios e diferentes estados. O comportamento de dispersão com essa característica faz que, na possibilidade, que isso deva ser uma transmissão por artrópode, entre eles o mosquito Aedes aegypti, que é endêmico e epidêmico na nossa região. Daí a possibilidade que deveria ser transmitido pelo mosquito. Foi então que no Rio Grande do Norte, baseado nessas características artritogênicas, mas que também era diferente de Chikungunya, que o Dr. Kleber Luz levantou a hipótese, baseado na leitura feita a partir da Polinésia Francesa, de que o Brasil poderia estar enfrentando pela primeira vez uma epidemia de Zika. A hipótese levantada, todos os cientistas começaram a fazer a busca, além de outros vírus, por esse vírus na identificação de diferentes amostras. Foi então que foi confirmado, em abril de 2015, pelo trabalho do Dr. Gúbio, a partir de amostras da Bahia, e quase que imediatamente, por Dr. Cláudia Duarte e Carla Zanluca, que mostraram a detecção do vírus Zika. Portanto, a epidemia no Brasil estava comprovada a partir de abril, apesar da sua entrada, provavelmente em novembro ou dezembro. Falando diretamente para as complicações, um fato é que começou a se perceber, principalmente em maio, um aumento de casos neurológicos no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Em Pernambuco, lançamos um alerta, utilizamos a ferramenta do AlteZap, para falar do risco do aumentado de casos neurológicos, que foi respondido de pronto, de imediato, por Dr. Iris Machado e Dr. Lúcia Brito, que relataram que no Hostal de Referência em Neurologia, o Hostal da Restauração, havia um grande número de casos neurológicos. A Dra. Lúcia relatava que eram 130 casos neurológicos, de origem que poderiam relacionados à doença viral, que eram bem superiores a 20 a 30 de anos anteriores. Isso chamava a atenção para o fato. No dia seguinte, fomos, no dia 15 de maio, fazer uma entrevista com esses pacientes. E quando começávamos a conversar com o paciente, nós tínhamos vivenciado a epidemia de Zika, estávamos vivenciando a epidemia de Zika, ficava muito claro que a descrição daqueles pacientes eram tipicamente de quadros relacionados à Zika. Então poderíamos estar diante da mesma situação, da hipótese levantada pela Polinésia Francesa, que a Zika poderia levar a quadros neurológicos, e essa hipótese tinha sido feita baseada em critérios clínicos epidemiológicos. E é interessante que o número de casos começou a aumentar progressivamente. Aqui apenas algumas curiosidades de recorte do WhatsApp, que eles enviavam lá do hospital de restauração, Brito, segue os pacientes. No dia seguinte, Brito, bom dia, segue mais dois. E assim sucessivamente, o número de casos tomou uma proporção, que antes não era descrito em anos anteriores, e coincidia com o momento da epidemia, e a redução do número de casos da epidemia. Até que essas amostras de sangue foram coletadas, e do licorcefaloidiano também desses pacientes, em parcerias com a Fiocruz, o Laboratório de Biologia e Teroexperimental, começou a testar essas amostras. E, para nossa surpresa, apesar da hipótese já realizada, a hipótese da Polinésia Francesa é confirmada, porque tivemos inicialmente quatro casos, depois três casos de confirmação sorológica de PCR e isolamento viral, tanto no líquido como na amostra de soro, confirmando a hipótese levantada pela Polinésia Francesa, de que pacientes neurológicos, na sua fase aguda, estava infectado pelo Zika vírus, identificado através do PCR e isolamento. E o fato é que nós continuamos vendo o mesmo padrão agora, Zika, em final de 2015, começa a aumentar o número de novo de casos de Zika. Em paralelo ao aumento do número de casos de Zika, é percebido nesses hospitais de referência, em outros hospitais públicos e privados, o aumento também de quadros neurológicos, repetindo o achado que foi observado em 2014. Esse neurotropismo já havia sido descrito, como referi anteriormente, pela Polinésia Francesa, que relatou 14 casos de síndrome de glândula rei, o diagnóstico foi clínico epidemiológico, e é interessante que já havia um trabalho publicado em 1952, um estudo laboratório, em que inoculou o vírus Zika em camundongos, e esses camundongos desenvolveram quadros neurológicos, alguns morreram, e quando se avaliou o extrato tecido desses camundongos, se identificou uma predileção à presença do vírus no sistema nervoso central, o que caracterizava um acerto neurotropismo, uma afinidade do vírus pelo sistema nervoso central. É importante lembrar que tanto a dengue como chikungunya, há relatos, inclusive, de Guilain-Barré, na literatura, e Brasil tem várias publicações disso, inclusive do Hospital da Restauração, mostrando quadros neurológicos relacionados a outras arboviroses, mas não com a frequência e com a intensidade que a gente estava vendo diante daquela epidemia. Tem como, por gentileza, você clica nessa... Esse é um paciente que assinou o termo de consentimento livre e esclarecido para gravação de imagem. Você clica. Tem som? Você quer no arquivo? Quer clicar no arquivo para ver se aparece a imagem? Eu acho que é interessante. Esse, na verdade, é o relato. A gente gravou a imagem, nessa semana que a gente teve no HR, a gente gravou a imagem com permissão do paciente de algum dessas imagens. Pode ser esse lado direito aqui. Você aumenta o som? Está conectado com o som? Bom, o ensaio falou. O sistema está conectado com o som, não? Eu passei uma semana, quase uma semana, com o corpo manchado. Bom, funcionou em outro local, mas aqui não... Bom, passa só o segundo... Pode passar a simplificar o segundo caso. Então, o que essas pacientes descrevem, e aí eu queria mostrar a vocês, ela é completamente a característica clínica. Se a gente apresenta as residências dos estudantes, depois de uma aula de diagnóstico diferencial, você identifica claramente que esses pacientes tiveram zika. Essa senhora, ela teve uma história de exantema como única manifestação clínica. E sete dias após, ela descreve a doença ascendente. Esse outro paciente ainda está desártico, com alterações oculares. Também fez um quadro de Guillain-Barré. E ele descreve exatamente a manifestação clínica de uma doença que começa com pouca febre, febre subjetiva, com acumento articular, com edema, que é uma característica de zika, diferente da intensidade da chikungunya. E que quatro dias depois, esses pacientes desenvolvem o quadro neurológico. Próximo. Então, a descrição clínica desses pacientes, não resta dúvida, que eles tiveram alguns dias antecedendo o quadro neurológico, uma doença infecciosa relacionada com zika vírus, baseado em critérios clínicos epidemiológicos. E esses pacientes depois tiveram a confirmação por PCR. Pode voltar à apresentação. Vou ficar devendo. Fato esse, que foi comunicado à Secretaria do Saído do Estado, a confirmação desses casos, foi comunicado ao Ministério da Saúde, e ele foi notificado no boletim da Organização Pan-Americana de Saúde, que o Instituto Agil Magalhães havia identificado sete amostras por PCR em pacientes com quadros neurológicos, na vigência de quadros neurológicos relacionados à zika vírus. Esse é um resumo dos casos. Aqui tem mais um caso de meningoencefalite, mas o que predominou foi a síndrome de Guilain-Barré. Mas em dois desses casos, que realizamos, inclusive nessa criança, no líquor, a presença do isolamento viral, chama a atenção que muitos não tiveram recuperação completa, eles estão sendo acompanhados no acorte a nível ambulatorial, e muitos tiveram sequelas motoras. Mas o que chama a atenção é que a maioria desses pacientes tinham, sim, a manifestação clínica compatível com zika, e o que chama a atenção é o tempo entre a manifestação clínica de zika e o desenvolvimento de quadros neurológicos. Três, cinco, sete dias, no máximo 13 dias para esses seis casos. Então, um período muito curto entre a manifestação de zika e o desenvolvimento do quadro neurológico. Até porque a hipótese da Guilain-Barré, que tem outras etiologias infecciosas que causam essa síndrome, tem uma etiologia autoimune, é preciso algumas semanas para a produção de anticorpos e para a leve acitomatologia. E estávamos nos deparando com uma situação particularizada, um curto intervalo de tempo entre a manifestação neurológica. O PCR, um fato que chamava a atenção, é um PCR positivo em amostras tardias. Já tínhamos o conhecimento da dificuldade de isolar o PCR, e que, atualmente, essa viremia dura de três a cinco dias. Mas começamos a ter casos com amostras tardias. A hipótese é que teríamos o neurotropismo do vírus, uma grande circulação do sistema nervoso central, e daí o motivo de termos isolamento tão tardio. Por isso que a gente tem estimulado que, mesmo nos quadros neurológicos, passados os primeiros cinco dias, vale a pena fazer a busca de PCR e isolamento viral, porque, talvez, nesses casos, como é exemplo de outras situações, nós tenhamos uma positividade maior do PCR e uma identificação mais tardia. Isso já foi comentado, já foi demonstrado na urina, que é possível, sim, identificar PCR com mais de 20 dias após a viremia cérica ter atingido um nível não detectável. Então, pode ser que no sistema nervoso central, nos casos de adulto, com quadros neurológicos ou criança, essa deva ser insistida na pesquisa do PCR. Esse, talvez, seja um dos casos mais graves de doutora Adélia Henriquez, internado no Hospital da Restauração, que é uma criança que fez uma encefalite, uma ADEM, uma doença extremamente grave, que ela ficou com sequelas significativas, dois anos e dois meses. Esse, talvez, seja o primeiro relato da literatura de ADEM, portanto, não Guillain-Barré, associada à Zika, com intensa lesão do sistema nervoso central. E, nessa criança, foi identificado não só o PCR, mas feito o isolamento viral no líquor dessa criança. Na verdade, hoje nós temos 90 líquoros e amostras de pacientes estocados para ser realizado testes específicos dessa amostra, e essa é apenas alguma característica clínica de 72 amostras. Essas ainda estão sendo em análise, aguardando a definição de insumos e da técnica para ser realizado. Mas o que chama a atenção desses casos, que tinham um diagnóstico clínico epidemiológico de Zika, que não se trata apenas de Guillain-Barré. Outras alterações, entre elas a mais frequente, depois do Guillain-Barré, é a neurite óptica, mas também quadros de encefalite, menino encefalite, entre outras apresentações, foram encontrados nesses casos. Um outro recorte, feito pelo Ministério da Saúde, que enviou sua equipe de EPSUS para avaliar casos neurológicos de Guillain-Barré, fez uma análise de uma amostra, diferente daquela do HR, de 46 casos. E o que eu quero destacar aqui, nesse momento, é a alta letalidade. Os relatos da Dra. Lúcia Brito e o Grupo da Neurologia do HR também dão essa percepção de que a letalidade é superior aos 2, 3% esperado para os casos de Guillain-Barré. Essa é apenas uma hipótese, porque o número da amostra ainda não é suficiente para fazer essa afirmativa, mas surge uma pergunta. Será que o Zika tem uma marca relacionada à gravidade, como acontece com o Campylobacter? Essa é uma questão que precisamos, com certeza, definir. Claro que esse hospital é um hospital de referência, tem terapia intensiva, todos os pacientes tiveram a oportunidade de receber assistência adequada, uso de imunoglobulina, portanto, tiveram assistência que é recomendada dentro dos protocolos para adonizados. O fato que chama a atenção, e nós discutimos isso, tivemos numa consultoria da Organização Pan-Americana de Saúde na Colômbia, a semana passada, e discutimos com outros especialistas da Espanha e também da Argentina, e levantamos a seguinte hipótese. O fato é, os casos neurológicos, eles surgem quase que simultaneamente com o início da epidemia, e parece ter dois picos. Uma que poderia estar relacionada ao efeito direto citopático do vírus sobre o sistema nervoso central, daí a brevidade, em um período tão curto da manifestação, e um outro, autoimune relacionado, como é a característica do Guillain-Barré. Obviamente que isso é apenas uma hipótese, mas que precisa ser testada. E esse é o padrão de uma epidemia. Começa a surgir o número de casos, na epidemia surge já no início dos quadros neurológicos, parece ter um segundo pico, e essa é a tendência. Então, será que temos alguma marca? Será que Zika é uma marca de gravidade? Será que o efeito do vírus pode ter um efeito direto, citopático, como já foi demonstrado com chikungunya? E poderíamos também ter dois picos, um imuno mediado? Só um estudo de caso controle poderá responder a essas questões e outros tipos de pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui também na Fiocruz de Pernambuco, no coorte neurológico. E, para a nossa surpresa, uma feliz surpresa do ponto de vista de evidência científica, ontem foi publicado esse artigo no New England, do grupo da Polinésia Francesa, que identificou, através de sorologia Zika e GM, dos 42 casos de síndrome de Guillain-Barré, com história clínica e epidemiológica precedente de Zika, 41 tinham confirmações de sorologia Zika e GM. O fato que é curioso também, e eu tenho discutido muito essa outra hipótese, é que ele fez um controle da população geral. E, fazendo essa sorologia, ele encontrou em apenas 60% de GM positivo. A gente tem discutido e visto na literatura mundial, as organizações internacionais, dizendo que 80% dos pacientes são assintomáticos. A percepção da assistência dos profissionais da área de saúde é que é o inverso. A maioria dos pacientes que têm Zika, eles são sintomáticos. É assim em 70% das gestantes com microcefalia, é assim em 80% dos pacientes que tiveram sintomas neurológicos, e é assim que justifica essa taxa de ataque que a clínica e a assistência percebem. E talvez essa informação tenha partido de estudos históricos da Nigéria, que falavam em 60% de sorologia positiva, e o das Ilhas e Apis, que foi uma amostra muito pequena em 2007 do CDC, que achou que grande parte desses pacientes tinham a sorologia positiva e não tinham sintomatologia. Eu acho que esse, apesar de ser uma amostra pequena, reflete aquilo que nós percebemos na prática assistencial. é que a maioria dos pacientes, só um pequeno percentual, talvez 17%, 20%, não desenvolveu sintomatologia. O que é uma boa notícia, porque estavam preocupados com o número de assintomáticos que não seriam percebidos a doença exantemática aguda e, consequentemente, não seria acompanhada as possíveis complicações. Esse é um fato que foi... Esse estudo não encontrou nenhum PCR positivo ou isolamento viral para os casos de Sigmund-Barré. Ele acredita que é pela veremia, mas no resultado aqui de Pernambuco, da Fiocruz, a gente levanta a hipótese que, sim, esses pacientes podem ter, à amostra tardia, um PCR positivo. E também relata a rápida progressão para o quadro neurológico após Zika em torno de seis dias, reforçando, portanto, a possibilidade de que exista um mecanismo diferente além do imunomediado. Encerramos essa primeira parte, que seria o relativo às complicações neurológicas e com a proposta da apresentação, nós discutiríamos os casos relativos a outra complicação que é relacionada à microcefalia. Essa é uma foto que eu acho que é importante. Tem várias teorias e são importantes à contestação de uma hipótese que relatam que talvez o Brasil não tenha percebido o número de casos de microcefalia que normalmente aconteciam e não tinham sido detectados. Essa é uma unidade do Instituto Materno Infantil de Pernambuco que tem dado excelentes contribuições na investigação desses casos. E esse foi um mutirão que foi realizado entre o dia 19 e 22 de outubro em que tem uma grande quantidade. São duas salas, várias neonatologistas que estão aqui, doutora Jusceli, doutora Daniele, e uma quantidade enorme de pacientes com microcefalia. O que eu comento é que quem vivenciou essa epidemia e vivencia os casos, uma pessoa experiente como doutora Jusceli Menezes, uma neonatologista, é claro que em anos anteriores jamais ela teve uma situação como essa. Ela tinha, no IMIP, era relatado, em dados publicados, 10 casos em 5 anos. Então, jamais doutora Jusceli, experiente neonatologista, não teria percebido, no ano anterior, naquele mesmo período, essa quantidade de casos que foi encontrado no IMIP. Nem os neófitos não seriam capazes de perceber essa característica da microcefalia. Em 19 de outubro, doutora Vanessa, doutora Ana Vandelin, já começou a perceber, mesmo antes de outubro, alguns casos de microcefalia que começavam a aumentar. Doutora Adélia Henriquez, também com o grupo, foi alertado em relação a esses casos. E naquela ocasião, no dia 19, solicitaram a opinião, porque eu tinha trabalhado com outras epidemias, com surto também de doenças bacterianas, como cólera, e fui dar uma opinião em relação a essas epidemias. E o que chamou a atenção, indo ao IMIP, junto à doutora Jusceli Menezes, que ordenava esse número de crianças, é que haviam 16 crianças internadas naquele momento. E a doutora Jusceli comentava, eu nunca vi tantos casos em minha vida em tão curto espaço de tempo. Eu costumo dizer que só isso é suficiente para uma investigação quando a assistência alerta para algo de novo que está acontecendo. Naquela ocasião, realizamos entrevista, é claro que a hipótese mais provável a princípio era que fossem as infecções, um surto de uma infecção habitual, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, que leva à microcefalia. Aplicamos um formulário, uma entrevista, para identificar se havia alguma coisa em comum em relação à característica dessas mães, naquele momento, naquela foto ali demonstrada, e começou-se a se levantar a possibilidade da hipótese de que isso poderia ser zika. Essas são as características das microcefalias, então são microcefalias extremas. Os estudos que vão ser apresentados por doutora Ana Vanderlin mostram que esses pacientes têm menos de 3 divisos padrões, então são microcefalias extremas. Você quase que não tem área para colocar a fita médica para medir o perímetro cefálico dessas crianças, e esse é o padrão de microcefalia extrema apresentada por essas crianças. Um fato que sugeriu, de novo, o mesmo raciocínio. Nós estávamos vendo naquele momento um grande número de casos em pequeno, curto espaço de tempo e disperso em diferentes cidades. Naquela amostra já eram 14 cidades. Então, mais uma vez, o mesmo questionamento. Isso não é habitual de uma infecção transmitida por fluidos como a rubéola, porque tem uma alta taxa de dispersão. Isso lembra uma transmissão relacionada a artrópodes. No caso do Brasil, temos a Aedes de forma endêmica e epidêmica. Uma outra coisa que chamou a atenção dos neurologistas do grupo é que esses pacientes a maioria deles já tinham feito investigações para os distorches e eram negativos, tanto no pré-natal e alguns já tinham feito avaliações e eram negativos para os agentes habituais. É claro que eles continuavam e precisavam ser investigados. E um fato que chamava a atenção é que esse tipo de malformação, essas alterações, essa infecção, essa exposição, ela teria que ter acontecido no primeiro trimestre. uma outra coisa que me chamava a atenção é que a gente havia tido no primeiro trimestre um surto por Zika. E já tinha informação a partir da parceria com a Fiocruz do HR que esse vírus tinha um neurotropismo, o que me fez levantar a possibilidade de que essa afinidade pelo sistema nervoso central, que já era de conhecimento dos pesquisadores da Fiocruz, elas poderiam estar se reproduzindo naquelas crianças e por isso essa afinidade pelo sistema nervoso central, não outros órgãos como os cardiológicos que acontecem na rubéola ou em outras situações clínicas. E, obviamente, que a gente tinha que pensar em outros arboviroses e eu vou comentar especificamente sobre elas. Então, essa amostra de 38 pacientes se estendeu até a segunda semana e aqui envolvendo outras duas maternidades, a média de, esses pacientes tinham de 15 essas gestantes a 38 anos, uma mediana de 23 e esse era o fato também que chamava a atenção. 63% tinham doença exantemática e quando conversei com aquelas mães por ter vivenciado a epidemia de Zika, claramente, a descrição clínica daquele exantema era de um exantema relacionado a Zika. O padrão difuso, crânio caudal, começando na cabeça e dispersando pelos membros, uma frequência menor de artrogia, praticamente só exantema, sem febre, então isso era um padrão de acometimento por Zika que grande parte dessas mães tiveram no primeiro trimestre. E o que chamava a atenção dessa amostra, que inclusive foi discutida com o Estado e com o Ministério da Saúde, é que 60% dessas mães relatavam que a doença exantemática ela ocorreu no terceiro mês da gravidez. Elas engravidaram no primeiro mês e no terceiro mês se expuseram, o que coincidia com o pico da epidemia aqui em Pernambuco que foi em março e abril. Então justificava exatamente no terceiro mês uma maior exposição dessas mães que estavam grávidas nesse momento e aqui, no mês de março, coincidia a epidemia em Pernambuco. Essa era a dispersão dos diferentes estados de Pernambuco. Jorge de MEC já avaliava em conjunto e o que a gente observava é que havia um número de casos uma média de 10 por ano e havia mais 20 casos no SINASC, portanto 58 a 36 em uma única semana quando comparado com 10 durante todo o ano uma média de 1 por mês. Então estava claro que se estava diante de um surto de uma epidemia por microcefalia, obviamente que precisava se restabelecer estabelecer qual é a causa obviamente para bloquear o fator desencadeador mas ICA diante dessas outras possibilidades se tornava uma forte hipótese já que outras haviam sido também descartadas. É claro que todas as causas deviam ser avaliadas as genéticas mas era pouco provável um surto de doença genética as infecções seriam avaliadas as drogas e obviamente a história da medicina dão conta de drogas como talidomida disposições ambientais mas o que era estranho era essa dispersão tão alta e não só no município em diferentes municípios. O outro fato que chamava atenção e destacado pelas neurologistas e os especialistas em imagem é que as alterações de imagem que serão discutidas pela doutora Ana como calcificação e ventricomegalia há uma associação com infecção congênita então a busca era para uma infecção congênita e aí reforçava de novo a hipótese da associação. Por que não dengue? A hipótese está correta deve ser transmitida pelo mosquito pela taxa de dispersão mas por que não dengue? Porque já há dados na literatura mundial suficiente para mostrar que a dengue não leva a microcefalia e o mesmo em relação a chikungunya que há boas evidências alguns estudos de caso controle algumas coortes muito bem estabelecidas mostrando que a chikungunya não leva a casos de microcefalia e outras evidências. E o mais importante não tivemos em Pernambuco ainda no primeiro semestre de 2015 a entrada da chikungunya então esse elemento tornaria-se impossível de ser responsável por aquele surto que vivenciamos. Então a partir dessa observação ainda no terceiro dia nós ligamos para Kleber Luz que é um parceiro do Rio Grande do Norte que participa dessa investigação perguntando se ele tinha percebido o aumento de casos de microcefalia no Rio Grande do Norte. Ele pediu 48 horas e em 24 horas ele retorna que um neuropediatra e um neonatologista tinham oito casos muito mais do que eles tinham visto anteriormente. É claro que é preciso entender que as cidades com pouco número de nascidos vivos elas demorarão mais a perceber a epidemia como aconteceu com a Polinésia Francesa. Então não há nenhum desmérito desses outros estados de não ter percebido inicialmente porque depende do número de nascidos vivos. Pernambuco a Bahia só aconteceu a epidemia em maio Pernambuco tem 144 mil nascidos vivos e teve um número maior de casos em números absolutos de microcefalia. Mas o fato que chama a atenção é que ao fazer a busca ativa identificou em outro estado. Isso reforçava mais ainda a hipótese de zika porque não seria possível uma gotícula dispersa no ar estivesse chegando em 16 municípios em dois estados então isso devia ser realmente transmissão pelo Aedes e a característica clínica também dessas mães aqui um WhatsApp descrito por Kleber que diz que a paciente tinha cariótico negativo sorologia negativa e a mãe teve zika. A partir dessa informação coletada nesses quatro dias a Secretaria de Saúde do Estado junto com o Ministério da Saúde e com alguns médicos da assistência redigiram um documento que foi enviado à Organização Mundial de Saúde comunicando que havia um surto em andamento suspeito de microcefalia descrevendo a característica clínica dessas crianças mas sem obviamente afirmar que zika era a principal hipótese até porque o tempo era muito curto mas os dados coletados eram suficientes para que se fizesse a notificação. Outras reuniões científicas foram feitas a Secretaria de Saúde do Estado organizou um grupo para realizar um protocolo que foi o primeiro a ser liberado em relação à investigação de casos de microcefalia e o Ministério da Saúde mandou uma equipe do EPSUS para três estados diferentes para que se fizesse uma investigação em outros estados e ao final dessa visita o grupo de epidemiologia do Ministério da Saúde percebeu que os casos começavam aumentar em diferentes estados isso fez com que o Ministro da Saúde declarasse um estado de emergência em saúde pública que não era feito há mais de 90 anos em virtude da gravidade do que estava acontecendo e obviamente se levantou que zika entre a comunidade científica era uma forte hipótese que precisava ser investigada além de todas as outras então tentamos identificar PCR isolamento na amostra de líquor na amostra de sangue dessas crianças com microcefalia que foram negativas parece que apesar como a infecção aconteceu no primeiro trimestre para essas crianças que nasceram vivas não há identificação em PCR e outras tentativas de isolamento aconteceram até que em 17 de 11 doutora Adriana Mello especialista em medicina fetal que irá falar logo em seguida ela avaliou duas mães uma delas no quinto mês da gravidez depois doutora Adriana me corrige com crianças já com microcefalia ela fez o procedimento padrão de punção do líquido amniótico para afastar outras causas como CV toxoplasmose e rubéola e enviou essa amostra para a doutora do Rio de Janeiro da virologia que identificou a presença do Zika vírus para mim essa era uma evidência muito forte porque essa é a maneira de diagnosticar CMV a identificação do vírus no líquido amniótico faz a associação entre microcefalia a partir dessa informação doutor Claudio Marovitch ele diz que é altamente provável que o aumento de casos tenha relação com Zika e isso o que eu chamo a atenção e aqui quero fazer um elogio de público a investigação do Brasil que em curto espaço talvez eu acho que a gente deva contar essa história para a literatura mundial que em curto espaço em menos de 30 dias o estado o município o Brasil fez uma investigação e conseguiu concluir no tempo mais curto possível menos de 30 dias de investigação então merece realmente todo o elogio a atitude de todas as entidades que estavam envolvidas nesse processo em 28 de 11 o Ministério da Saúde confirma a relação a partir do caso que já foi comentado do Ceará outros 4 casos 2 abortos e 2 natimortos do Rio Grande do Norte doutor Kleber em parceria com o CDC manda esse material e é identificado nesses casos também a presença do Zika vírus reforçando mais ainda a hipótese da associação de que Zika leva sim a microcefalia outros relatos de turistas que foram para uma determinada região e voltaram para seus países de origem e tiveram crianças com microcefalia como esse teste de sorologia no caso do Havaí e mais recentemente o dado da Eslovênia que repetiu obviamente com características próprias o que tinha sido publicado anteriormente nos casos do Rio Grande do Norte então não há dúvida de que a evidência científica é suficiente sim Zika aqui falando como especialista da assistência e como colaborador da pesquisa daqui da Fiocruz Zika leva a microcefalia agora se esses outros casos todos de microcefalia e investigação são relacionados com a Zika isso é uma outra questão mas as evidências científicas são suficientes não que não haja necessidade de outros estudos estudos de carga viral imunopatogênese fator de risco porque umas desenvolvem Zika outras não vários estudos serão necessários para a gente entender essa relação do vírus com o desenvolvimento dessas complicações e mais recentemente a doutora Marli irá comentar que vai tirar um pouco a dúvida de quanto desses pacientes com microcefalia pode estar relacionados com Zika já que o PCR é difícil esse é um estudo que Marli dá a comentar que se identificou sorologia por Zika às vezes monotípica em LCR de criança naquele mutirão realizado no IMIP em outubro as amostras estavam coletadas agora ao se analisar a amostra desses pacientes em 29 de uma amostra especificamente de um grupo 25 foram positivas com IgM Zika positiva IgM não passa barreira hematocefálica portanto não é uma transmissão de mãe para filho a identificação de IgM na maioria dessas crianças daquela semana com microcefalia também é uma prova incontestável de que o vírus infectou o sistema nervoso central dessas crianças e que levou ao desenvolvimento de grande parte daquelas microcefalias claro que não podemos fazer extrapolação é preciso que esse teste sejam validados sejam reproduzidos em outras comunidades e um fato interessante é que eu tenho dito a gente precisa entender que todos os estados são graves que todos os estados precisam de investimento porque a gente não pode contar números absolutos então a gente vê no último boletim Pernambuco tem 1.203 mas aqui considerando 32 centímetros a gente tem que fazer uma taxa de prevalência então se a gente considera 600 casos para uma população de 153 mil nascidos vivos teremos 39 casos por 10 mil nascidos vivos ou 3,9 por mil nascidos vivos mas a Paraíba por exemplo que só tem 61 mil nascidos vivos apesar do número absoluto menor ela tem uma taxa de prevalência muito maior assim como acontece com o Sergipe assim como acontece com o Rio Grande do Norte portanto a gravidade ela é total ela é no Brasil inteiro o número de casos realmente chama atenção pela questão das taxas de ataque é claro se aqui botar 1.200 se aproxima os dados da Paraíba mas é importante a gente perceber isso algumas hipóteses sugeriam que era alguma coisa em Pernambuco talvez alguma coisa de ambiental disposição ambiental não os outros estados quando a gente calcula a taxa de prevalência são tão graves como acontece em Pernambuco portanto exatamente nos estados onde tiveram epidemia por Zika esse é o padrão de evolução desses pacientes surge a epidemia surge os quadros neurológicos com pico bimodal e só depois de algum tempo do pico de exposição é que começam a ser percebidos os casos de microcefalia que tendem a ter um pico de 3 meses depois ele tende a cair essa era a hipótese inicial realizada em outubro porque ela tinha relação com a epidemia do Zika vírus havia uma outra hipótese em outubro que a gente não conseguiu perceber ainda mas que toda infecção está associada a maior número de abortos mas é difícil você perceber o aumento de casos de abortos como também era provável que tivesse outras malformações de que microcefalia era apenas a manifestação principal dessa síndrome clínica em 2015 eu publiquei um editorial a convite no Acta Médica em que junto com Rivaldo Venâncio e Kleber Luz a gente fazia a seguinte observação no final de 2015 que era necessário estender a investigação e caracterizar uma nova síndrome associada à infecção congênita por Zika ou simplesmente Zika congênita e hoje outros estudos de Adriana Mello claramente comprovou isso e outros especialistas agora em fevereiro também reforçam esse termo utilizado pelos clínicos infectologistas da Zika congênita até porque vai depender do período biológico e é claro que essas alterações são dependentes da artrogripose e outras alterações musculares da lesão do sistema nervoso central mas há algumas com essas que não tem relação com alteração que pode ser o efeito direto do vírus sobre a fase embriogênica que pode ser a fase osteomuscular é importante obviamente estar atento a esses casos mas a característica clínica predominante a triagem é a microcefalia porque é a principal manifestação outras alterações visuais também foram publicadas na Colômbia obviamente como a gente vai com o consultor da organização tem a questão da confidencialidade e as informações poderão ser discutidas e relatadas oficialmente por doutora Pilar Ramon mas estivemos na Colômbia e algumas coisas foram muito interessantes na discussão da Colômbia esses dados especificamente a gente pode comentar o primeiro fato é que acabou o primeiro fato é que os dois países o maior número de casos é Brasil e Colômbia e aqui cabe uma crítica acadêmica a gente precisa rever o modelo de vigilância a gente espera uma notificação passiva talvez a gente não mude essa cultura é possível fazer uma vigilância ativa porque o número de casos notificados no Brasil não corresponde à realidade que nós temos hoje em relação à epidemia as diferentes epidemias principalmente numa triplice epidemia então a Colômbia hoje teve seu pico em janeiro sexta semana epidemiológica ela tem 30 mil casos clínicos suspeitos o Brasil dão conta de 72 mil casos e outro de respeito a investimento em estrutura de investigação laboratorial dos 2.566 casos confirmados de Zika por técnica PCR 60% é da Colômbia que iniciou sua epidemia há dois meses 1.500 e quadros e o Brasil responde por 20% desses PCR de todas as mostras confirmadas no mundo portanto é claro que a gente entende que uma epidemia eu não preciso estar confirmando todos os casos confirmada a circulação eu considero diagnóstico clínico epidemiológico mas estamos numa situação diferente em que a gente tem muita coisa a ser investigada e é preciso investir mais realmente na questão de investigação e diagnóstico específico essa era a reunião realizada lá na Colômbia e aqui a epidemia a epidemia na Colômbia hoje se concentra nesse momento ela tem 34 mil casos suspeitos mas cerca de 25 mil estão em janeiro e nas regiões onde tem altitude menor que 2.200 metros quadrados acima disso o mosquito ele não circula então não é toda a Colômbia que tem 47 milhões de habitantes a gestante ela tem diagnóstico clínico epidemiológico de 6.078 gestantes e tem 522 casos confirmados em gestantes por PCR que estão sendo seguidas para ver a evolução desses casos é importante lembrar que ela se encontra nesse momento da epidemia e aquela curva que eu mostrei o que ela vai ter agora de manifestação e já é fato são os casos neurológicos e alterações radiológicas só aparecem depois de 30 semanas eu acho que travou aí eu acho que meu tempo acabou mas eu só tenho um slide o que eles estão presenciando é exatamente aquela curva que o Brasil descreveu eles estão identificando a presença do Guilain-Barré em conjunto com a epidemia próximo e aqui eu não posso não pude trazer as fotos de tantas pessoas que tem participado nessa pesquisa aqui a Fiocruz o laboratório de biologia o grupo de neurologia tem o grupo do INIP o grupo do estado o grupo do município do ministério da saúde seriam tantas pessoas que não caberiam em uma única foto e trouxe essa foto que era que eu tinha disponível para representar todos os esforços que estão sendo feitos na tentativa de se descobrir a relação e há muito ainda que ser feito obrigado Aplausos Aplausos